Ela não leva desaforo pra casa. Ela decide. É dela a última palavra. Sabe qual é o seu signo? Escorpião. Sabe de quem eu tô falando? De Alcione. Não sei se vou aturar Esses seus abusos Minha estranha loucura É morrer pros seus braços Mão da capa Que eu me dei por total Apostei nesse amor Não mente consequências Você vem me dizer que o amor acabou Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu Me ganha na manhã Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Isso mesmo. Essa marrom O apelido dela é marrom Ela nasceu em São Luís do Maranhão Alcione era instrumentista Muita gente não sabe disso Mas Alcione toca pistão Toca instrumento de sopro Troca uns quatro Uns quatro instrumentos de sopro E toca bem Ela desde pequena teve o dom de cantar Aquela cor brejeira Aquela mulher lá do Maranhão Por isso o apelido Marrom Porque ela tem uma cor maravilhosa As suas fotos Ou seus vídeos De jovem De ainda Mulher Com seus 30 35, 40 anos São lindas Essas fotos Ou esses vídeos Aquele cabelo espetacular E aquela voz Inigualável Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Aquela voz Aquela voz Que só Deus Para dar A pessoa A voz tão boa A interpretação Tão espetacular De todas as canções Tudo que ela canta Entra no coração Alcione Ela fez muito sucesso Cantando samba Tipo samba canção Samba balada Balada melodiosa Ela não é uma cantora de samba Ela é uma cantora romântica E assim fez sucesso Cantando por coração E outra Ela viveu os seus amores Eu conheci Alcione E muito, muito E nós fizemos muitos shows Desde o Rio de Janeiro Até São Paulo Trabalhei no Rio de Janeiro Muitos anos Nas rádios Globo E Tupi do Rio E tenho muita amizade Com essa mulher Extraordinária Que é Alcione E Alcione então Ela só viveu paixões Ela gosta de paixão Paixão é sofrimento Ela gosta disso E interpreta isso E interpreta isso Nas suas canções Quase todas as suas músicas Falam de um amor sofrido De um amor Doído De um amor Cheio de De atmosfera De traição Não traição Tudo isso Ela coloca na sua canção Foi casada Três vezes Casada Não sei se casada De casado Ou casada De ajuntada Mas foi casada Com francês Com italiano E com outro brasileiro Também Não teve filho Não teve filho Não O senhor não tem filho Né Mas teve uma vida amorosa Extraordinária Foi cantar na Rússia Cantou lá na Rússia Levou a feijoada daqui Porque disse que Não aguentava mais comer Aquelas comidas russas Né Foi para a cozinha Para fazer A comida lá Até tem uma história interessante Que ela mesmo conta Os russos adoraram o samba Adoraram o chorinho Adoraram o forró Tudo que a gente fazia Escute, Alcione E como é que você se Relacionou Assim Sem falar o idioma Como é que foi? Como? Ô, gente boa Ô Você aí Brasileiro sabe como é Que é Não se aperta em lugar nenhum Né Maravilha Pra que é que existe Ó Comi a feijoada Levamos feijão Feijoada russa Como é que? Ah, vocês levaram Levei tudo Porque feijão russo Nunca ouvi falar Não, mas eu fui para a cozinha dos russos Fazer feijão Cheguei lá Bando de cozinheira Todas louras De olhos azuis Tinha intérprete É? Eu pedia os temperos A intérprete traduzia Pedi um louro Me deram um russo De um metro e noventa Nossa senhora Não é esse o louro Que eu quero Não é bem esse Eu pedi um pouco mais baixo Deixa esse louro pra depois Feijoada que eu vou preparar mais tarde A Alcione Ela só gosta de cantar com banda Ela não gosta de cantar assim com Um violão Ou um pandeiro Ou um piano Ela gosta de banda No mínimo dez pessoas na sua banda Por isso que quando ela vai fazer o show Tem que ser dez passagens Dez isso Doze etc A Alcione Ela exige isso Exige isso Para dar Uma grandiosidade Aos seus espetáculos Leva tudo muito a sério É uma mulher profissionalmente Correta Decente Tem muitos irmãos Ajuda toda a família Né? É... Tem um carinho muito grande Por aquelas pessoas que trabalham com ela Que cercam ela E a decisão final é dela A música é aquela Qual é a música que eu coloco no show Ela que decide qual é a música que vai colocar no show Porque ela é de escorpião E escorpião sempre dá as cartas Nossa querida Alcione Ela tem sucesso até no exterior Ela canta quando vai fora do país Ela é muito bem recebida também Né? Mora no Rio de Janeiro E hoje passou por momentos difíceis Com problemas de saúde Mas se recuperou Andou fazendo uma cirurgia da coluna Esse é um caso muito sério Quem faz cirurgia da coluna Por isso ela tem cantado sentada Às vezes Ou na maioria das vezes Está cantando sentada Porque esse negócio de coluna É um caso muito sério Né? Está aí Nos seus 77 anos Faz agora Faz agora É de escorpião de novembro Nasceu em novembro Ela faz 77 anos Ela é de 1947 Nossa querida Alcione Símbolo de amores fortes Doídos Doloridos Ela que transmite na sua voz Espetacular E na sua interpretação diferenciada Tudo isso que se passa Nos corações daqueles apaixonados Viva Alcione Curta Alcione Porque ela merece A Marrom A nossa querida Mulher Lá de São Luís Dom Maranhão É de escorpião de novembro É de escorpião de novembro